Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Vivo lança um novo cartão com benefícios. Itaú Unibanco e Vivo se unem em campanha para lançar o seu novo cartão de crédito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Itaú Unibanco e Vivo se unem em campanha para lançar o seu novo cartão de crédito Itaucar Vivo Visa. O produto é anunciado em primeira campanha co-brand entre as marcas para celebrar a ampliação de parceria. Outra novidade do lançamento é o parcelamento em até 24 vezes sem juros nas compras feitas nas lojas próprias da Vivo para o cartão com bandeira Visa. São Paulo, 18 de outubro de 2021. Hoje, data que estamos gravando o vídeo. A Vivo e o Itaú Unibanco uniram forças em uma campanha co-brand para comunicar os benefícios da família de cartões Vivo Itaucar, que ganha mais um integrante. O Vivo Itaucar Platinum, o novo produto que tem o principal diferencial anuidade zero, será apresentado com ineditismo em alguns formatos do futebol da TV Globo, além de filmes durante a programação. O cartão da bandeira Visa também possibilita parcelar as compras em até 24 vezes sem juros em lojas próprias da Vivo. O cartão é o novo cartão Vivo Visa Platinum Itaucard, e você vai poder parcelar em 24 vezes comprando nas lojas da Vivo. Com os motes, o cartão que dá match com você, e o cartão que conecta com os benefícios exclusivos, a campanha foi idealizada pela agência Galeria. Pela primeira vez, dois patrocinadores do esporte se unem para apresentar os benefícios de um produto com filmes alinhados a características de cada uma das marcas da comunicação com o seu público. O novo produto amplia as opções do portfólio de cartões oferecidos pelas duas marcas, que já tem o Vivo Itaucard nas versões Platinum e Gold, com benefícios com cashback de 10% para compras realizadas na Vivo. E a variante Platinum também oferece cashback de 0,5% para compras em outros estabelecimentos. O cliente ganha cashback ao comprar produtos em qualquer loja da Vivo, física ou online, incluindo produtos selecionados no Vivo Shopping, www.loja.vivo.com.br, marketplace da empresa, bem como usar o cartão para pagar por serviços da Vivo, como faturas de planos pós-pago e controle, internet, TV, recargas de crédito pré-pago e seguros de celular, etc. Estamos lançando mais um cartão para oferecer opções para que os clientes escolham o benefício que é o melhor, conforme a sua necessidade. Ao mesmo tempo, a Vivo dá mais um passo na área de serviços financeiros, um dos pilares do nosso posicionamento estratégico. Somos um hub de serviços digitais, facilitando o acesso dos nossos clientes e benefícios, e serviços em diferentes áreas. Além de telecomunicações, afirma Sandro, diretor de soluções financeiras da Vivo Digital. O intuito da campanha sobre os cartões, que estreia dia 16 de outubro, é justamente a possibilidade de consumidor ter a opção de escolher o Vivo Itaucar, que traz benefícios para a sua vida, anuidade zero ou cashback de até 10% na Vivo, e 0,5% em outros estabelecimentos. Com ambos, é possível parcelar compras feitas nas lojas próprias da Vivo, em até 24 vezes sem juros, bandeira Visa, e no site da Vivo, em até 21 vezes sem juros, bandeira Visa e Mastercard. O novo Vivo Itaucar pode ser contratado no site da Vivo, vivo.com.br barra Itaucard, e no Itaú, com as bandeiras Visa e Mastercard, bem como nas lojas físicas da operadora. Ao adquirir qualquer um dos cartões em uma das lojas físicas da Vivo, o cliente tem o limite dobrado para realizar a primeira compra. O cartão é oferecido categoria Platinum. A renda exigida mínima é de R$ 800,00. Você tem a possibilidade de ter o cartão aí com anuidade zero da Vivo, sendo ele Visa Platinum, Mastercard Platinum, Gold. Vamos aos benefícios, então, além disso daqui, tem mais benefício. Veja. Visa Concierge, Visa Luxury Hotel, seguro garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, Emergência Médica Internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios do Visa Platinum, do Vivo Itaucard. Já o cartão Mastercard Platinum carrega os seguintes benefícios. Seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, Priceless Cities, Global Service, surpreenda Mastercard, estes são alguns dos benefícios que o Vivo Itaucard Mastercard Platinum traz para vocês. Já o cartão Visa Gold Vivo traz os seguintes benefícios. Veja. Garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, e cartão emergencial, além do vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios do seu cartão Visa Gold. Já o Mastercard Gold tem os seguintes benefícios. Veja. Surpreenda Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro, garantia estendida original, e Global Service. Estes são alguns dos benefícios do cartão Mastercard Gold, Vivo Itaucard. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Já pensou você ter um cartão e ganhar 10% de cashback comprando nas lojas da Vivo? Você que é usuário, curte a marca, gosta do produto, pode ganhar 10% de desconto, comprando nas lojas da Vivo com o seu cartão Visa Platinum Itaucar Vivo. Gente, está aí para vocês a novidade da Vivo, lançando aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Mara Carvalho, um grande abraço! Anderson End, um grande abraço! Rafael Silva, um grande abraço! Rafael Lopes, um grande abraço! Evelyn Rodrigues, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!